Muda de cajá manganão plantado em vasos de 25 litros. Feita a partir de semente. Aproximadamente em faixa de oito, nove meses e já produzindo. Ótima frutífera para plantar em vasos. Aproximadamente em vasos de 5 litros. Aproximadamente em vasos de 5 litros. Eram anúncia. Aproximadamente em vasos de 5 litros. Obrigado.